Olá, tudo bem com você? Eu sou Ivan Leandro, esse é o Canal Trequinho e hoje nós vamos conhecer um pouquinho de um lugar chamado Amantikir em Campos do Jordão um lugar bem legal para brincar e se divertir tem vários jardins, tem também uma casa na árvore e um labirinto vamos lá conhecer? Meu, esse lugar é lindo! Olha só essa paisagem Olha que legal É um jardim chinês Vamos dar uma olhada lá É um jardim chinês Nossa, bem bonito aqui Música Olha só isso aí, é uma casa na árvore Não é uma casinha não, viu? Tem dois andares, banheiro, uma sala enorme, faranda Estou numa casa na árvore E é uma moca zona Tem até escada Tem dois andares Olha isso, gente Tem tudo nessa casa na árvore Tem uma sala enorme, as árvores Outra árvore bem aqui, bem pertinho Tem um banheiro bem legal Tudo de madeira Tudo de madeira E esse parque é lindo Gente, ó Eu apostei com o Raul pra ver quem ficava menos tempo Quem passava pelo labirinto mais tempo, mais rápido E perdi feio Ele fez dois minutos e quarenta e quatro Eu fiz em três minutos e treze Não vou mostrar o Raul porque ele não gosta de aparecer em vídeo Mas ele me detonou Mas foi bem legal andar nesse labirinto aí Olha aí, poxa O pessoal fica perdidão lá dentro, é engraçado Então, aliás, olha lá embaixo Não sei se dá pra ver daí Olha lá o labirinto que a gente tem Tá, lá embaixo Tem um lago bem da hora aqui E é bem alto É bonito o parque arenda E aí, gostou do passeio? Então, quando você estiver lá por Campos de Jordão Dá uma passadinha lá pra conhecer de perto Garanto que você vai gostar bastante E aí, a gente vai ficando por aqui E aí, a gente vai ficando por aqui Mas se você já conhece o Amante Kir E quiser falar como foi o seu passeio Comenta lá embaixo Fala o que você achou Aproveita que você está lá embaixo comentando E se inscreva no nosso canal Curte esse vídeo E compartilhe com os amigos É isso Vamos ficando por aqui E tchau!